Música Estamos começando de novo outro grupo de aula. Tudo isso aqui, gente, é um exercício para tornar a economia compreensível. Você entende bem da economia da sua casa, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, e as contas que tem aqui a pagar. Não é mais complicado que isso. Complicado é quando querem complicar, né? Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com o Instituto Paulo Freire, com a herança Paulo Freire, né? Nessa linha da pedagogia da economia, é passar para vocês, ferramenta para vocês entenderem as coisas, né? Nós vimos, ao abordar esse conteúdo do Pão Nosso de Cada Dia, nós vimos um conjunto de setores que estão na área de produção material, agricultura, indústria, construção, etc. Basicamente, são unidades empresariais. Depois, nós vimos que essas unidades empresariais, para funcionar, elas precisam de redes de infraestruturas, né? Transporte, energia, telecomunicações, água, essas coisas que chegam em cada tomada, em cada torneira, não é? Quer dizer, um país se cobre dessas redes, isso funciona de maneira diferente das empresas. A empresa pode ser a propriedade de um indivíduo, pronto. As estradas serem propriedade de um indivíduo, não tem o mínimo sentido, né? Então, a realidade é que a forma de regulação de toda a área de infraestrutura é diferente. Hoje, nós estamos vendo a área que a gente chama de intermediação, serviço de intermediação. Porque, vejam bem, você produz um produto determinado, você vai ter que transportar ele para outra empresa que vai retransformar, ou então para o comércio e coisas do gênero, ou passando por atacadistas, né? Tudo isso exige sistemas de infraestruturas, mas exige também gente que facilite o andamento, o que coloca azeite, digamos, na máquina, né? Nem sempre é muito positivo, né? O despachante diz para você, já comigo, o que eu resolvo, né? Depois você vê quanto te custa essa coisa e, frequentemente, você pode resolver diretamente sem passar pelos despachantes. Isso é interessante, porque tem um monte de coisa que você usa intermediários e não pensou, mas para que eu preciso de um intermediário? Então, na realidade, quando você tem um produtor de tomate, né, que acaba recebendo uma merreca por seu produto e depois vai no mercado e vê a que preço está sendo vendido, ele vê que os intermediários estão ganhando muito mais do que ele que produz bem ou mal o produto. Então, toda essa área de serviço de intermediação está centrada nisso. Os intermediários são apenas, constituem atividades meio, que devem ajudar os outros. se não só não ajudam, como atrapalham e ainda por cima cobram mais do que rendem, isso não vale. E dizer que, olha, a economia está bem porque os bancos estão bem, não. Os bancos têm que custar o mínimo possível. Se eu sou um produtor numa empresa determinada, eu posso usar diversos advogados, secretários, coisa assim, nenhum deles está produzindo o produto. Então, eu preciso deles, mas preciso para eles ajudarem no produto. Se eles custam mais do que eles aportam, então, é uma punção sobre a economia se tornaram atravessadores. Então, entre intermediário e atravessador, há um limite, porque, na realidade, sobretudo com as novas tecnologias, os intermediários podem se tornar bastante mais baratos. A intermediação pode ser simplesmente posta de lado e a gente pode colocar diretamente um produtor e um consumidor, porque temos a internet, tem uma série de contatos, e todo esse ônus que a gente paga, esse tipo de imposto privado, esse tipo de pedágio sobre a atividade dos intermediários, na realidade, a gente pode reduzi-la e que essa gente que faz intermediação passe também a fazer coisa útil e produzir. Deixa eu dizer que é útil pensar essa área de intermediação, de serviços de intermediação, em quatro setores, o setor financeiro, o setor de comercialização, o setor de intermediação jurídica e intermediação da informação. São todas as atividades necessárias para o funcionamento da economia, mas são atividades de meio, ou seja, temos que usá-las de maneira mais eficiente possível, como estava dizendo. pegando primeiro os intermediários financeiros. Não vou expandir demais nisso aqui, para já vocês têm o capítulo e vocês têm o livro A Era do Capital Improdutivo, que ele praticamente inteiro pega como funciona o sistema de intermediação financeira e como ele se tornou, digamos, um serviço de atravessadores, em vez de serem serviços de intermediação e como eles travam a economia. Mas deixa eu pegar só os pontos fundamentais. Primeiro, que o dinheiro hoje é um sinal magnético, não é mais um papel, ninguém transporta ouro, coisa do gênero, ainda se faz em termos clandestinos, mas basicamente todo o sistema de pagamentos são apenas sinais virtuais, são sinais magnéticos, se deslocam na velocidade da luz e o problema central que esse sistema de intermediação, os grandes bancos comprando os pequenos e gerando um sistema, um conjunto de sistema de controle, se tornou absolutamente gigantesco. Hoje nós somos controlados pelos bancos, vocês podem voltar ao raciocínio que está parcialmente coberto aqui nesse capítulo aqui, nós temos basicamente 147 grupos mundiais, corporações que controlam 40% do sistema econômico mundial e nesses 75% são bancos. Em vez dos bancos a serviço da produção, hoje os produtores são, enfim, extraem-se a riqueza deles, eles são sugados de certa maneira. Os americanos hoje usam o conceito de bactérias, de sanguessugas que tiram sem produzir. É simplesmente poder, poder gigantesco que você controla todos os recursos financeiros das pessoas e das empresas e dos estados e você usa isso para colocar os estados, as empresas e os consumidores a ter o serviço em vez de você servir o estado, as empresas e as famílias. essa conta é basicamente repassada. Por exemplo, nos Estados Unidos em 2008 com a crise eles escorcharam de tal maneira os compradores de casas empurrando o crédito que eles sabiam que as pessoas não poderiam sustentar que quebraram milhões de famílias. Quebraram milhões de famílias em vez de elas resolverem o problema porque eles tinham criado esse problema eles recorreram ao estado porque estavam quebrando por mau uso dos recursos financeiros. O estado repassou isso para os bancos para eles repassarem para facilitar o pagamento das hipotecas atrasadas das pessoas. O que os bancos fizeram? Fizeram aplicações financeiras não repassaram nada para facilitar crédito para as famílias milhões de famílias perderam suas casas os bancos ficaram com o dinheiro do governo que foi obtido reduzindo políticas sociais quer dizer uma punção sobre as famílias e em vez de fazer o sistema que funcionaria que o governo repassar o dinheiro que é dos impostos da população para os endividados que pagariam aos bancos ficariam às casas e o sítio se fecharia. Por que não fechou? Porque naturalmente os bancos são simplesmente mais poderosos junto ao governo junto aos sistemas jurídicos. Basicamente os diversos sistemas de geração de rentismo que possibilitam esse fantástico sistema que temos hoje que é 1% das famílias mais ricas do planeta terem mais patrimônio do que os 99% seguintes. Esse sistema não funciona não funciona não só porque eles ficam ricos e que desequilibram radicalmente o acesso aos bens que a sociedade cria mas está na mão de gente que não ajuda e pelo contrário dificulta a criação desses produtos. Esse sistema é completamente desfuncional naturalmente. Essa é uma área. A outra área é a área de comércio. Aqui nós temos coisas óbvias. A gente usa o exemplo de uma casa que compra dar o exemplo de um fogão que eu já usei em outros o fogão sai 200 da fábrica tem 40% de posto vai para 320 você acrescenta o ganho à vista da loja o fogão sai a 420 mas acabam vendendo a prazo a 840 quer dizer como é que você tem um sistema em que um fogão que sai a 200 da fábrica vai ser pago 840 para um consumidor que não tem como pagar a vista. Esse sistema obviamente não funciona. Você tem uma dominação dos intermediários porque o produtor ganha pouco pouco pode expandir a produção e o consumidor pode consumir pouco você trava evidentemente toda a economia. Esse processo digamos de atravessadores comerciais se apoia muito num sistema de comunicação. Funciona basicamente assim as grandes empresas empurram produtos para empurrar os produtos eles contratam empresas de publicidade as empresas de publicidade vão marcar campanhas de publicidade que vão interromper seu programa na televisão as televisões vão martelar a publicidade isso você encontra por toda a parte 97% dos domicílios enfim e essa comunicação termina por gerar um consumismo e esse consumismo vai aumentar a renda das empresas que produzem e isso é repassado evidentemente para o teu bolso cada 30 segundos de publicidade que você vê na televisão sai no teu bolso na hora que você compra compra o produto e gera um consumo absolutamente surrealista em termos de volumes em termos de dinâmica de de consumo compramos um monte de bungee gangas desnecessárias você pode dar um passeio na 25 de março e olhar aquelas montanhas de produtos ali de coisinha pazinha de plástico o diabo você pensa que ponto isso aqui é realmente o que a gente quer na sociedade talvez a gente quisesse um pouco mais de produtos do tipo educação saúde livros e coisa inteligente de qualquer maneira essa área se desarticulou nós temos batalhas para tentar controlar as picaretagens para chamar pelo nome que ocorre nessa área nós temos o PROCON temos instituições como o IDEC mas na realidade é muito difícil controlar todo esse processo uma terceira área interessante de intermediários são os intermediários jurídicos a gente não não dá muita atenção para esse processo mas pense que o Brasil tem cerca de 800 mil advogados o Japão coitado só tem 30 mil o Japão trabalha com palavra e com confiança isso é muito interessante os Estados Unidos 1 milhão e 200 é um gigantesco setor são centenas de bilhões de dólares absorvidos eu lembro que a passagem quando faleceu Paulo Freire o que ele amealhou durante a vida dele os advogados ficaram com 10% para isso passar para os filhos caramba quer dizer 10% do que o homem trabalhou a vida inteira só para assinar os papéis deixar verificar a legalidade é interessante hoje no Brasil é impressionante como você não pode se mexer sem ver advogado está comprando uma casa qualquer coisa você está precisando de advogado para que nós precisamos de tanto intermediário jurídico claro porque você criou pelo próprio sistema jurídico muito pouco articulado você gerou uma dinâmica estranhamente de insegurança das pessoas e isso acaba se multiplicando essa capacidade jurídica é fantástica a gente diz que eles dão nó em pingo d'água eles conseguem que por exemplo a Apple que tem gigantesco lucro na Europa tivesse pagado no ano retrasado 0,05% 0,05% dos seus lucros em impostos eu professor lá diz lá o meu salário pago 27,5% interessante olha eles dão nó em pingo d'água realmente e travam porque vai de processo em processo enfim e o negócio simplesmente trava o funcionamento da sociedade hoje é um enrosco gigantesco porque um se politizaram e eles passam a servir as elites de maneira articulada isso é extremamente perigoso não servir a justiça mas a servir as elites são muito articuladas com a mídia que está muito interessada no processo e se transformaram num sistema de poder aqui as tentativas de regulação o conselho nacional de justiça coisa assim praticamente não funcionam a OAB é dominantemente corporativa nesse processo e nós temos realmente um custo um sobrecusto e problemas para toda a sociedade num sistema que em vez de a intermediação funcionar rapidamente entre os diversos agentes econômicos eles são travados por esse sistema viscoso que segura e que extrai a cada momento da negociação nós temos uma quarta área que é de informação veja bem para os diversos agentes econômicos funcionários na sociedade a gente precisa ter uma fluidez de informação teoricamente a grande mídia dá a informação às diversas partes de informação econômica enfim hoje isso aqui basicamente são meia dúzia de grupo controla quase totalidade inclusive por enraizamento nos estados nos municípios e a realidade é que a gente termina tendo digamos um sistema oligopolizado extremamente problemático porque a gente só tem informação que interessa a certos grupos de elite o que se gerou em termos do golpe de estado contra Dilma em termos do aprisionamento do Lula em termos de um conjunto de falcatruas na entrega do petróleo do país na entrega do solo do país com a água que tem enfim um conjunto de transformações desse tipo basicamente elas são marteladas para criar digamos uma compreensão deformada e sobretudo perde-se a variedade de diversas fontes que permitam que os diversos agentes econômicos e sociais possam dar expressão a seu ponto de vista quando se mata o acesso à informação se mata a capacidade digamos da vida democrática do equilíbrio entre os diversos segmentos da sociedade e da economia já pensaram se a gente utilizasse a TV como inteligência 97% dos domicílios no Brasil tem TV isso é feito de maneira inteligente a BBC na Inglaterra nos próprios Estados Unidos tem sistemas Public Broadcasting Service que assegura informação tecnológica e coisa do gênero para toda a população há como ter sistemas inteligentes de informação e há em particular a possibilidade da gente sair desses atravessadores através de sistemas abertos como o Linux em vez da gente depender da Microsoft e de outros gigantes nós podemos utilizar utilizar sistemas que são baratos de comunicação e não pagar passar por hospedagem que cobram as telefônicas nós vemos isso na parte das infraestruturas agora o controle de uso dessas infraestruturas também está oligopolizado na realidade nós podemos resgatar o controle da comunicação e ter uma sociedade informada isso é vital essencial nisso seria voltar ao plano nacional de banda larga tornar como em tantas partes do mundo gratuito o acesso à comunicação entre as pessoas a aplicação desse conhecimento que transita em produtos comerciais tudo bem pode ser comercial mas não simplesmente o fazer passar as informações aqui praticamente não temos temos a Anatel que teoricamente estaria fazendo a regulação e controle a Anatel não apita nada ela foi absorvida cooptada pelos grandes grupos privados que oligopolizaram o sistema informação uma sociedade desinformada simplesmente não funciona vejam bem nós pegamos essa quatro subsistemas de acesso digamos de intermediação intermediação financeira intermediação comercial intermediação jurídica intermediação da informação nós não precisamos de tantos intermediários e eles ganhando tanto e eles não funcionando de acordo com as nossas necessidades a visão que temos aqui é que haveria apropriação privada mas sim regulação pelo Estado o Banco Central controlaria os bancos é uma ficção no Brasil vocês teriam o Procon que controlaria os excessos e as bandidagens do comércio é muito frágil e muito insuficiente nós teríamos um Conselho Nacional de Justiça ou a OAB que controlaria os excessos e as bandidagens que se faz na área jurídica tampouco funciona e nós teríamos a Anatel para controlar e regular o sistema de acesso à informação na realidade isso aí foi simplesmente inclusive rompe toda e qualquer legalidade é só ver nas leis como deveria funcionar a comunicação os políticos e a propriedade de meios de comunicação etc na realidade nós temos aqui um sistema disfuncional que se agigantou e que acaba ganhando muito mais dinheiro do que os produtores do que efetivamente quem trabalha quem produz alguma coisa útil nós precisamos democratizar esse processo nós geramos aqui uma economia do pedágio de gente que simplesmente não é necessária que deve passar a ser eficiente menor e prestar serviços e não utilizar sua posição de atravessador sabe eu lembro da coisa de por exemplo uma empresa está importando alguma peça que precisa para seu processo produtivo e a peça está parada no porto de santos olha como é fácil alguém que pode travar ou facilitar e segurar o teu produto no porto de santos e diz olha eu posso facilitar essa coisa o intermediário tem digamos controla as veias do sistema a circulação do corpo se a gente não resgata não racionaliza e não põe em governo para controlar esse processo evidentemente o sistema não funciona é um sistema que trabalha precisa ser misto em parte público em parte privada e nunca só privada são redes que tem que ser dinamizadas com as novas tecnologias e que tem que ter sistema de regulação do estado extremamente eficiente e muito mais forte do que temos hoje essa é a terceira área nos vão ver na próxima que tanto a área produtiva como a área das infraestruturas e da intermediação elas na realidade precisam também de uma quarta área que são as políticas sociais você tem que investir nas pessoas saúde educação cultura etc senão nenhuma das áreas funciona é isso aí mas do que todos os A CIDADE NO BRASIL